Estou aqui com o Paulão, militante histórico do PSDB de Jabaquara. Queria ouvir a tua opinião a respeito dessa questão da coligação proporcional na chapa de vereadores do PSDB. Por favor ou contra? Eu sou contra a coligação proporcional com partidos grandes. Eu sou favorável ao mesmo projeto de coligação que foi feito na campanha de 2008. Você assumir um partido pequeno, que venha com 10, 12 candidatos para poder dar mais chances para candidatos do partido. O PSDB não está aqui para eleger candidatos de outros partidos, sim do PSDB. Essa é a minha visão, Farida. Porque quando você tem a coligação majoritária, você já acertou a participação de governo, acertou tudo. A coligação proporcional significa tirar espaço da militância do partido para eleger militantes de partidos que a gente nem conhece. Então não tem como apoiar isso. Eu acho que tem que ter o debate para poder se discutir. Eu lembro que em 2008 foi uma coligação proporcional favorável ao partido. O que não pode é prejudicar o partido. Legal. Essa é a minha visão. Está dada a bronca do Paulão. Coligação proporcional à chapa de vereadores? Não. Perfeitamente. Estou fora. Estou fora. Valeu, Paulão. Obrigado. Obrigado, presidente.